E aí eu consegui, pelo teatro e pela leitura, pela escrita, meio que me libertar. Os que fizeram bullying comigo me aplaudiu de pé. Bom, desde criança eu fui aquele menino muito tímido, né? Eu sentava na primeira carteira da professora, né? Ali colado com ela, por achar que ela poderia me defender. E aí começou os apelidos, desde a primeira série. Primeiro era quatro olhos, né? Essas piadinhas de escola mesmo. Aquelas coisas muito pejorativas, né? Ah, o viadinho da escola. Ah, o garoto que acha que ele é menina, né? Pelo meu jeito, pela minha voz, né? E nisso até a professora de educação física dava risada de mim. Então eu pensava, se até a professora tá rindo de mim, tem algum problema comigo. Talvez o problema seja eu, né? E aí até na natação, nos exercícios lá, que você tinha que correr em volta da piscina, os meninos também zoavam. Ah, coloca um biquíni. Ah, coloca um maiô. E nisso o professor dava risada. Eu via no adulto a mesma coisa que eu via nas crianças. Se eu falar pra um adulto, eles não vão me defender. E a isso eu fui ouvindo e sempre calado. E eu nunca gostei muito de ir pra escola por esse motivo, né? Nessa época, o meu nariz sangrava muito. Muito, muito. Eu voltava da escola com o nariz sangrando, sangrando. Aí minha mãe falou, Ah, tem alguma coisa errada, né? Vou te levar no médico. E nada. O médico falou, tá tudo certo. Hoje eu entendo que era a emoção pondo pra fora. A tristeza, né? Porque o seu corpo reage às suas emoções. Então, o meu nariz sangrava muito, porque era uma dor que ela tinha que passar pra fora. Então, como eu não desabafava com ninguém, eu tinha um caderno, um diário, que eu tenho até hoje, na verdade. E escrevia, hoje aconteceu isso, hoje eu tô muito triste. E aí fui desenvolvendo essa paixão pela escrita. E aí, na adolescência, entrei no teatro e foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Fiquei quatro anos fazendo teatro. Lá que eu tenho até hoje os meus melhores amigos. E lá foi meio que uma libertação. Os exercícios de interpretação, parece que eu me libertava. Que era algo mágico. E todo mundo me aceitava do jeito que eu era. Ninguém falava nada. Ninguém nunca me questionou nada. E aí eu consegui, pelo teatro e pela leitura, pela escrita, meio que me libertar. Foi quando teve a apresentação da minha primeira peça, que foi o Ato da Compadecida. Eu tava muito, muito nervosa, extremamente. Porque no período da tarde, é, da tarde, eu tinha que apresentar pra essas pessoas que fizeram bullying comigo. Então eu já imaginei, não vou conseguir apresentar porque vão começar a me xingar. E aí meu professor me deu total apoio. Fez um exercício de respiração. E aí eu consegui fazer. E aí nesse dia eu me senti incrível porque os que fizeram bullying comigo me aplaudiu de pé. E aí bem nessa época do teatro e tal, eu comecei a ouvir Fresno, que é minha banda preferida. E aí eu comecei a ouvir aquelas músicas que falavam também sobre bullying. Eu ouvi e falei, nossa, essa música é pra mim. Como a música pode atingir tantas pessoas, o teatro, talvez um personagem, não sei, uma peça, de um personagem que sofre bullying. Quantas pessoas vão perceber aquilo ali? A arte, ela é uma forma de comunicação de amor. Eu poderia muito ter me aberto com a minha mãe, porque minha mãe é muito minha amiga. Foi há dois anos atrás realmente que eu desabafei com a minha mãe e contei, contei tudo. E minha mãe chorou muito, por que você não contou comigo naquela época? Eu ia te defender. Mas foi um desabafo. Eu vejo que hoje em dia o bullying não é abordado muito forte nas escolas. E aí eu acho que isso é uma questão de educação, que tem que ser conversado. Porque, imagina, muitos garotos e garotas devem passar por isso e sofrem calado como eu sofria. Aí eu pensei, como que eu posso te ajudar de alguma forma? E aí, voltando à questão de escrever, que eu sempre gostei de escrever, eu consegui escrever meu primeiro romance, que é o Farol Distante, que o personagem principal é muito parecido comigo. Ele tem essas questões internas também. Eu fui convidado pelo SESI para dar uma palestra sobre literatura. E aí eu contei essa história, que na minha infância eu sofri bullying, e aí a escrita era o meu amigo, né? A escrita sempre foi o meu refúgio. Eu vi que eu contei a minha história e um garotinho, o olho dele encheu de lágrima. E aí eu falei, nossa, em 40 pessoas, se eu puder tocar uma, já faz todo o diferencial na minha vida. E aí, o legal foi que a mãe desse garoto me achou no Instagram, e ela me agradeceu, porque ele falou do meu livro e tal, eles compraram o meu livro, e ele desabafou com ela, e aí ela tomou todas as providências na escola, com assistente social e tudo. E hoje, até hoje, eu falo com a mãe desse garoto, e ela sempre me agradece que eu ajudei muito ele. E hoje ele está bem, ele consegue se comunicar, e eu quero, de alguma forma, poder contribuir com a minha arte, né? Eu tenho, o meu propósito de vida é poder ajudar essas crianças nessas escolas. A gente abordar o tema do bullying mesmo, porque isso é muito prejudicial à saúde, né? Então eu acho que a gente nunca tem que julgar ninguém pelo que ela é, pelo jeito dela. A gente tem que acolher e entender.